Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida sobre os artefatos e também vamos dar uma olhadinha no visual dos mascotes. Pra quem não sabe, artefato é uma mecânica que libera pra gente no level 78. Resumindo um pouco sobre os artefatos, eles estão trazendo pra gente novas skills e um visual de arma diferente. Antes da gente estar começando o vídeo, é muito importante o apoio de vocês. Então, quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e já vai deixando aquele like. E se vocês ficaram curiosos pra saber qual é essa nova mecânica, bora jogar! Clicando aqui a gente já vai abrir a opção artefato, a nova mecânica. Primeiro galera, a gente vai upar o artefato, depois eu explico pra vocês um pouco mais sobre essa mecânica. A gente vai estar desbloqueando a relíquia agora. Tá vendo essas runas verdes? A gente vai ter que ir upando ela, pra gente melhorar a nossa relíquia. E como que a gente vai fazer isso? No momento a gente vai gastar dois itens. Cristal, carmezim e diamante de lava. Aqui no mercado negro galera, a gente vai estar conseguindo comprar o diamante de lava. Se você der sorte, olha, já apareceu um pra mim. Ele vai custar 150 cristais não vinculado. E aqui é uma boa forma da gente estar conseguindo o diamante de lava. Tem outras formas também, não fica exclusivo só no mercado negro. A nossa taxa de sucesso é 100%, a gente já tem o cristal e o diamante. Agora a gente vai estar forjando. Galera, vocês viram que lá em cima já acendeu como se fosse um foguinho? Olha lá, o segundo foguinho. Nossa, ele dá muito poder isso. Esse foguinho que eu falei pra vocês, são as pedras rúnicas do trovão, que a gente acabou de upar. No comércio da arena, a gente vai estar conseguindo comprar também, 4 diamantes de lava. Cada um custa 120 pontos de arena. Agora galera, a gente vai estar upando a pedra rúnica da estrela. Tá vendo que ela tá mais zero? A gente vai colocar lá mais um. Aqui acendeu um foguinho. Vamos colocar mais dois. Aí vai acender o segundo foguinho ali, ó. Cara, o mais triste é que gasta um cristal sinistro nisso aqui. Caraca. E cristal pra mim é a coisa mais difícil de conseguir. Assim, não tão difícil, né? Mas é mais chato de estar conseguindo é cristal. Tem pouco evento pra conseguir cristal. Mas acho que dá pra pegar pelo menos a skill pra mostrar pra vocês. Que liberou a nova skill. Então de todas as formas, tá conseguindo cristal. Ó, a gente vai dar pra gente upar. Vamos só tá pegando o cristal aqui, mais dois. A próxima runa que a gente vai upar, galera, é a runa do fogo. Isso me lembrou muito a cultura viking, que a galera colocava runas nas armas, falando que dava mais poder pra eles e tal. Literalmente, dá mais poder pra gente. Galera, eu tava procurando aqui. E aqui em oferta tem um baú que é muito bom pra gente. Eu vou tá mostrando pra vocês. Aqui, ó. É o pacote de desenvolvimento mestre. Olha isso. Ele vai dar pra gente cinco cristais e dois diamantes de lava. Muito bom. Eu vou tá comprando um. Na verdade, eu vou comprar os dois, né? Ele custa 480 cristais, não vinculado. É um pouquinho caro, mas a gente precisa. Vamos upar agora a nossa runa de fogo. Eu aconselho vocês upar de igual. Upar uma runa, upar outra, a outra. Upa a runa de trovão. Depois você upa a runa de estrela. Depois upa a runa de fogo. Vai fazendo isso em sequência. Isso, galera. Independente da classe, independente da arma que tá aqui. Como nem tudo é um mar de rosas, a gente já aparece com a mensagem aqui que a nossa taxa de sucesso abaixou pra 90%. É, galera. Quando a gente junta os três foguinhos ali, a gente upa a nossa runa. Você pode ver que a nossa runa agora tá azul. Vamos tá comprando o outro pacote de desenvolvimento mestre. Pelo bem da ciência. Galera, é porque a gente realmente precisa do pacote pra me tá mostrando pra vocês a skill, que vai liberar. Nossa taxa de sucesso 90%. Vamos upar a GG. Upamos mais uma agora pra azul. A runa estrela. Agora vamos tá upando a runa fogo. Pra azul também. E quando a gente upar essas três runas pra azul, a gente vai tá ganhando uma nova habilidade. Caraca, 4200. Essa é a nossa esquiva. Como que essa habilidade funciona? Na hora que você apertar a esquiva, ela vai tá ativando a esquiva das sombras. E você tem um segundo que você vai ter de 100% de chance de esquiva absoluta. Resumindo, você não vai tomar dano de nada nessa esquiva absoluta. Nessa esquiva das sombras. Lembrando vocês, que vocês tem que equipar a esquiva. Fica no cantinho esquerdo. Eu vou tá marcando pra vocês. Vamos tá apertando agora a esquiva. Ah, olha, cara, que top a esquiva das sombras. Lembrando que quando você tiver nessa esquiva, você não vai tomar dano nenhum. Então, galera, aqui eu vou explicar pra vocês um pouquinho com calma sobre os artefatos. A primeira habilidade, ela é padrão pra todas as classes. A primeira habilidade vai ser a esquiva. Aqui no meu artefato, ele já tá azul. Ele tem uma sequência. Tipo, vai começar verde, depois vai pra azul, depois vai pra roxo, depois vai pra amarelo. Aqui no jogo fala laranjado, mas pra mim é amarelo. Essa cor que tem no jogo, vocês acham que é laranjado ou amarelo? Pra mim tem a tonalidade de amarelo. E por último, a vermelha. Aqui fala que a ressonância roxa, a gente vai tá liberando o visual do artefato anjo sagrado e a nossa esquiva das sombras vai tá upando pro nível 2. No nível 1, ela tem 1 segundo. No nível 2, ela vai passar a ter 1,2 segundos. Na ressonância laranja, que na verdade é amarela, a nossa habilidade esquiva das sombras vai passar pro nível 3 e vai passar de 1,2 segundos pra 1,4. Já na ressonância vermelha, a gente vai ter um efeito exclusivo que eu não consegui achar que efeito é esse. A nossa habilidade esquiva das sombras vai passar de 1,4 pra 1,7. Vai upar pro nível 4. Esse é o nosso artefato anjo sagrado. A gente também tem o artefato galáxia brilhante. Eu ia falar gigante, mas tudo bem. Só que esse aqui já fica um pouquinho mais complicado pra tá liberando. Primeiro, leve 80. Muito fácil isso. Não é difícil. Já o segundo, a gente precisa de um nível de desenvolvimento total alcançado de 122. Não é tão difícil tá conseguindo isso. Porém, pra gente tá conseguindo sair do 120, a gente precisa de 480 de perfeição total. Galera, e isso é um rolê colossal. É sinistro. Eu tô nessa luta de pegar 480 de perfeição há um tempinho muito bom. E tá foda. E a gente também precisa chegar com a nossa runa anjo sagrado na ressonância laranja. Que na verdade é amarelo. Uma das coisas que eu achei muito interessante no artefato galáxia brilhante é a nossa skill. A nossa skill vai mudar pra um escudo gelítico. A gente vai ganhar um escudo de gelo que vai durar 6 segundos que vai ser equivalente ao nosso PV. Equivalente a 8% do nosso PV. E ao ser atacado, a gente ainda tem uma chance de estar ativando uma sub-skill que chama lentidão ártico. Que vai fazer nossos inimigos ficarem lentos. E essa skill na sua evolução máxima a gente vai contar com 12% a 15% de escudo equivalente ao seu PV. Vale ressaltar que eu não sei se essa skill é padrão pra todas as classes. Igual a esquiva é. Uma coisa que eu tava esquecendo pra falar pra vocês é que tem como aumentar a nossa taxa de sucesso com esses dois itens. Pedra da sorte. Esse roxo vai dar 5% e o laranjado vai dar 10%. A gente conta com 3 slots pra estar colocando essa pedra e a gente consegue comprar ela com diamante vinculado. Galera, uma coisa interessante é que se vocês vierem no mercado negro e clicar em visual a gente vai ter novos visuais para nossos mascotes. E é muito fácil a gente tá conseguindo esse visual teoricamente. A gente vai precisar de um item que chama fragmento de visual do mascote e como que a gente consegue ele é esse item aqui. E como a gente vai conseguir ele de uma forma a gente vai ganhar essa sacolinha aqui e nessa sacolinha você tem a chance de pegar de 2 a 25 fragmentos de visual de mascote. Lembrando que essas recompensas aqui galera é recompensa de longuinho diário. Família, eu tô trazendo pra vocês um novo código que foi lançado tem pouco tempo. Então só usufrua desse código, galerinha. É só digitar esse código confirmar e tá pegando a recompensa. Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço até osem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma